Tá dando likes no celular? Não dá bobeira. Se você perdeu alguma dose da vacina contra a Covid, vá à unidade de saúde mais próxima e fique em dia. E lembre-se, a terceira dose é para pessoas com 18 anos ou mais. Se liga, vacina é saúde e a hora de se proteger é agora.